Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 45ª reunião para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 45ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência da liberação dos itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens de número 4 e 8 foram retirados de pauta. Forma sequência, aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35 e 38. Então, de forma que possa chamar o item 1. Fred, deixa eu dar uma explicação por que é que vou retirar o item... Acho que é 17, não, né? Querido, o termo de sessão... Qual? 31. 31. Quero dar uma explicação por que é que vou retirar o item 31 da pauta. Eu, no decorrer dessa semana que passou, especialmente nos últimos quintas, sextas, sábado, domingo, eu tentei arrumar uma saída conciliatória para esse caso, que é o termo de sessão, conversei com várias pessoas fora da ANEL e tal, recebi alguns conselhos, mas nenhum deu certo. Um conselho era importante, mas aí, nesse caso, eu terei que ser muito omisso, porque era por que é você que tem que levar esse caso para a pauta? Deixa isso para outro, isso eu não faço. E o outro era de tentar uma conciliação, porque a solução não pode ser zero ou cem. Errei pra caramba, foi uma impropriedade que atraiu uma pressão enorme para mim. Só ontem diversas autoridades ligando para mim, pô, mantém na pauta, mantém na pauta. Eu não posso, porque eu me comprometi com uma das partes, falei com os dois, uma das partes dá um tempo para pensar sobre a solução, e esse tempo seria o decorrer dessa semana. Portanto, todo mundo sabe que eu já tenho opinião sobre o caso, já votei contra a minha opinião uma vez, e se fosse para chegar a uma solução conciliatória do caso não ir para a justiça, eu votaria novamente contra a minha opinião. Vejo que isso praticamente não tem saída, apesar de ter atraído toda essa pressão para mim, infelizmente vou ter que ficar mais uma semana sob pressão, mas na terça-feira que vem, o processo estará na pauta. Eu só peço para quem quiser falar comigo, ontem teve gente que às 5 horas disse que estava em Brasília, quis falar comigo e eu atendi. Procurem falar comigo, não peçam para a autoridade ligar para mim, porque essa pressão é muito ruim. Sobre esse tipo de pressão eu não gosto. Ok, obrigado. Então está retirado de pauta. Então o item 1 também está retirado de pauta. Então o item 1, processo 48.500, 53.64.2011.32. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da cooperativa regional Itacoari, Jacuí, Certagem Energia, a vigorar a partir de 26 de abril de 2012, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 116 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. O contrato de permissão número 15 de 2008, contrato este que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica pela Certágio, que é a cooperativa de eletricidade Praia Grande, definiu 26 de abril de 2012 como a data de processamento da primeira revisão tarifária. O estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, ele só foi aprovado em 5 de março de 2013. E também sofreu alterações metodológicas, diante da análise do recurso, que foi feito em 11 de junho de 2013. Então foi quando iniciou o processo da revisão da Certágio. Por meio da resolução de 1570, de 16 de julho, foi homologada a revisão tarifária extraordinária das cooperativas, das permissionárias, e foi quando tivemos, então, as tarifas da Certágio analisadas com esse viés de revisão extraordinária, o que conduziu a uma redução média de 35,49% naquela oportunidade. Isso lembrando porque a parcela B da permissionária, ela foi revista, e a parcela A foi reduzida, e os subsídios da estrutura tarifária foram, então, retirados, pois passaram a ter cobertura pela CDE. E na 40ª reunião pública, que foi realizada em 22 de outubro, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública de número 116, apresentando, submetendo à contestação pública, a nota técnica da SRE, que trazia o cálculo tarifário para essa cooperativa a Certágio. A Superintendência de Regulação da Distribuição, pela nota técnica 212, recomendou que fosse adotado perdas de 11,729% em relação à energia injetada, como o valor a ser considerado no cálculo tarifário, e a SRE, por meio da nota técnica 502, nota técnica essa exarada após a audiência pública, detalhou, então, a proposta que ora submeta ao colegiado. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendo ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de resultado da audiência pública para firmar a primeira revisão tarifora de três cooperativas, os itens 1, 2 e 3. O fundamento legal está no artigo 27, inciso 5º da Lei 8987, e a delegação de competência no artigo 3º, inciso 18 da Lei 9427. O regime econômico-financeiro nos artigos 14 e 15, também da Lei 9427, e a matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9427. A previsão da revisão tarifária está na cláusula 7, um dos contratos dessas permissionárias. A Procuradoria examinou as minutas de resolução sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, a revisão tarifária periódica da permissionária, ela consiste essencialmente no cálculo do fator X e na definição do reposicionamento tarifário aderente ao que determina o contrato de concessão número 15-2008. Então, para o caso da certagem, o fator X que submeto à aprovação dos senhores é o valor de 1,15%, ele é composto pelo componente PD de 1,15% e um componente D de 0%. E o reposicionamento tarifário, que envolve, então, a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, nós temos que a receita requerida, que corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido, e ela é composta pelo somatório da parcela A e da parcela B, que nesse processo conduz a um valor de reposicionamento tarifário de menos 15,07%. O que diz respeito à parcela A, temos que a resolução 471 estabeleceu procedimentos, a apuração da parcela A se deu de maneira a preservar a mesma proporção que a referida parcela possuía na receita requerida no processo tarifário anterior de 2011. E ao refletir a referida proporção de R0 em 2012, ele é captado o efeito, então, do crescimento de mercado verificado no período 11 e 12, e refletido linearmente no custo da energia, demanda e encargo tarifário. Como também estabelecido na resolução 471, não será definido no presente processo o valor de desconto das turdes e da tarifa de energia, que conforme todos os casos aqui que já foram deliberados, decidimos que o momento para essa parcelação seria, então, no primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo das permissionárias. E o limite das perdas, ele foi definido pela nota técnica 212 da SRD, aderente às considerações do submódulo 8.1 do PRORET, a metodologia regulamentada no módulo 7 do PRODIST, e os dados fornecidos, então, pela cooperativa, ficando o valor de perda na distribuição de 11,729% em relação à energia injetada. No que diz respeito à parcela B, o quadro 2 apresenta, então, os principais pontos, e destaca-se que, por se tratar do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, então, o nível eficiente dos custos operacionais e de capital, ele é calculado pela primeira vez, conforme uma metodologia definida para a ANEL. E antes desse momento, então, a parcela B havia apenas uma metodologia simplificada, e ela era reajustada pelo IPCA. E sobre os componentes financeiros, nós temos que o valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica encerra um conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados componentes tarifários financeiros que não fazem parte da base tarifária, ou seja, eles não fazem parte da tarifa econômica, pois se refere a valores pagos pelos consumidores a cada período de 12 meses, subsequente aos reajustes. E sobre o resultado da revisão, a tabela 3, nós temos, então, aqui a representação da parcela A, que contribui com 0% nesse processo, e a parcela B, uma redução de 18,95%. E quando leva-se em consideração a parte de outras receitas, nós temos uma revisão tarifária econômica de menos 15,0%. Como não temos financeiro nesse momento, logo a revisão tarifária econômica, ela se reveste, então, na revisão tarifária, considerando econômico e financeiro, que é o mesmo valor, menos 15,07%. Então, o reposicionamento tarifário, que resulta da composição de um índice econômico, de menos 15,07%. E a neutralidade dos encargos tarifários, ela deve ser apurada de maneira consolidada, então, no primeiro reajuste tarifário, que vai se dar nessa mesma data, em 2014. E o gráfico 1 apresenta os efeitos do processo de revisão tarifária sobre a receita. Então, nós temos o reajuste de 2011, a revisão de 2012, e a atual revisão, onde mostra um decremento significativo da parcela B. E o gráfico 2 mostra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. Então, nós temos o reajuste anterior e o processo de revisão tarifária atual. Mais uma vez, uma redução de parcela B e um pequeno incremento aqui de parcelar quando comparado com o processo passado. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005364.2011, de estudo 13, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário de menos 15,07%, que inclui os componentes financeiros da acertagem, o valor de referência de perdas regulatórias de 11,729% em relação à energia injetada, e os componentes PD de 1,15% e componente T de 0% do fator X, o que leva um fator X de 1,15%. É o voto. Em discussão. É, que é importante só reforçar o que está no último gráfico aí, do item 24, que, de fato, as cooperativas têm características diferentes. Lembramos que, no caso da distribuidora, via de regra, quando a gente considera esse gráfico com os tributos, a parcela B representa algo em torno de um terço, considerando parcelar mais os tributos. E aqui, muito ao contrário, a parcela B assume uma proporção de quase 3 quartos, praticamente isso, e a parcela A uma proporção bem menor, algo em torno de um quarto, dado as características das cooperativas, e em especial o subsídio que existe, tanto na energia como no fio do suprimento pelas distribuidoras. E o que é um desafio que a gente, acho que ainda temos, ainda que avançar na própria metodologia, porque realmente tem nessas revisões, temos notado nessa pauta de hoje, temos três casos em que o reposicionamento oscila de mais, algo em torno de 30, até menos, quase 30, isso sugere realmente alguma, eu não estou nem dizendo que não deva caminhar nessa direção, mas talvez tenha que ter uma regra de transição, porque não há empresa que consiga gerir uma oscilação tão grande na sua receita, uma cooperativa não é diferente, mas, enfim, é um desafio que a gente continua aí tendo para aperfeiçoar o processo. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a detoria decidiu por homologar para o processo de revisão tarifária da cooperativa com índice de reposicionamento de menos 15,07, que inclui os componentes financeiros da cooperativa regional de energia Taquari-Jacuí, a Certája, o valor de referência de perdas regulatórias de 11,729% em relação à energia injetada, os componentes PD de 1,15 e T0 que leva o fator X a 1,15. Próximo item.